Eu vou deixar mais uma vez aqui uma explicação rica para vocês. Vejam bem. Sobre duas músicas do Amado Batista, no mesmo ritmo, na mesma sequência. Esse contato é para você que quer adquirir cursos em vídeo e pasta de músicas cifradas com vídeo de batida. Veja bem. O ritmo que você precisa é só isso aqui. Faça só isso. Nós vamos utilizar esse ritmo como base para essas músicas. E a sequência é a mesma. Olha só. Banhados, molhados de amor em nosso suor quente. Uma noite não deu para matar o desejo em nós. Nossos beijos sufocam a nossa voz. Amantes ardentes, as sores. Eu fiz um Ré, eu fiz um Lá, eu fiz um Si menor e eu fiz um Sol. Esses mesmos acordes, só vai acrescentar mais um, que é um Fá maior. Você vai tocar isso aqui. Preciso dos seus olhos, dos mesmos acordes, volta e me faz feliz. Preciso do seu corpo. O ritmo é o mesmo. Meu corpo perde-me. Isso aí tem um Si menor. Traz o seu beijo gostoso, que só você sabe dar de novo. Seu jeito maravilhoso, me aquece e me faz sonhar. Eu não me canso de te esperar. Todo esse tempo sonhei com você. Ai que vontade de te abraçar. Te amar e adolecer. Então veja, o ritmo é simples demais e a sequência de acorde é a mesma. Então fica fácil você aprender. Entenda bem. Um Ré, um Lá, um Sol e um Si menor. Toca essas duas músicas. E o ritmo. Então isso é facilitar. Isso é simplificar. Eu quero que você se inscreva no canal, que você deixe o seu comentário, o seu like. Se puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. E o mais importante de tudo mesmo é que você pegue esse conteúdo. Aprenda isso. Abraço. Se inscreva aí.